Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Sua incidência, seja bem-vindo, Vossa presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, a da Tumela ama você. Se há presidente próximo, é o presidente agora. Ela é um exemplo, ela é um exemplo da proximidade. Com Jesus estamos dizendo, que a Tumela ama, nós amamos assim, podemos dizer. Se a Tumela nos ama, nós amamos assim, podemos louvar. Se estiver o presidente Marcelo, nunca lhe vivo ao vivo. E querem ver o que é que ele é especial? É especial, sim, mas vem. É especial da nação. Como olha para o comboio que hoje já anda de forma normal, já atravessa o país de leste? Há um saco para fazer este caminho que estamos a fazer, Urubito-Ganguela. Ora, é muito esforço ao mesmo tempo, e é um esforço para continuar no futuro, mas é um sinal extraordinário, é um símbolo estarmos aqui como estamos hoje, que é um símbolo já do começo da construção do futuro. A Tumela nos ama, é um símbolo já do começo da construção do futuro. E um símbolo já do começo da construção do futuro. Agora, vamos lá.